Fala aí, Imparável! Tudo numa boa? John Wayne chegando por aqui e o vídeo que você vai assistir agora é um trechinho, um pequeno fragmento do que rolou no Desafio Dark. Sim, se você tá assistindo esse vídeo no momento que eu tô postando, ainda tá rolando. Tem mais algumas aulas pra acontecer e pra você participar, o link tá aqui na descrição. A live completa também vai tá aqui, só que essa live completa vai sumir dentro de poucos dias do meu canal e vão ficar somente esses pequenos vídeos. Cara, te inscreve pra participar, o link tá aqui na descrição. Nesse desafio eu mostro como criar, crescer e principalmente lucrar muito com canais Dark aqui no YouTube. E tirando esse estereótipo, tirando essa coisa da sua cabeça de só dá pra ganhar dinheiro com AdSense. Eu vou mostrar todo o passo a passo pra criar um canal Dark realmente lucrativo e na verdade pra criar vários canais muito lucrativos aqui no YouTube. Te inscreve lá e não pula esse vídeo, assiste esse vídeo até o final. Tamo junto. Existe um caminho pra você chegar em 10 mil reais por mês. Diz uma coisa, 10 mil reais por mês ajuda você? 10 mil reais. Você tem um salário, aspas aqui, de 10 mil reais. É bom ou é ruim? Eu não sei quanto você ganha hoje, cara. De verdade? Não sei. A média de salário de um brasileiro normal, a média de salário de um brasileiro normal é 1.280, 1.400, já dando uma forçadinha, 2 mil reais por mês. 10 mil é muita grana, né? Você olha e pensa, nossa, nunca vou chegar nisso. Com as estratégias certas é tranquilo chegar em 10 mil por mês. Como que você faz? Vamos pensar com um único canal, tá? Pra você fazer 10 mil reais, você precisa fazer 1 real 10 mil vezes. Você tem 10 mil reais. Quem vai te dar 1 real 10 mil vezes? O AdSense. As visualizações do seu canal. Quando você consegue criar um canal que viraliza, você consegue com o AdSense chegar a isso. A média normal do Brasil nos canais Dark é de 1 dólar o CPM e RPM. Você tá ligado o que é CPM e RPM? Se não tá, eu explico. CPM é custo por mil. A cada mil visualizações monetizadas, o patrocinador lá, o cara que tá anunciando pago um X pro YouTube e você recebe uma parcela desse X. Normalmente, o anunciante vai pagar entre 2 e 3 dólares. E aí você tem o RPM, que é a receita por mil. Não são todos os vídeos que exibem anúncio. Então, normalmente, os canais Dark, a maioria deles, fica na casa de 1 dólar, 1 dólar e 50 de RPM. Já é de receita pura. Então, quando você tem a quantidade certa de visualizações, você consegue ter 10 mil de AdSense. É bem difícil, mas dá. Só que você pode incrementar, incrementar, acho que é a palavra certa, né? Incrementar fontes de renda. Lembra que eu falei que não é só com AdSense que você monetiza. Então, você pode ter, por exemplo, 10 reais mil vezes. Como que você consegue esses 10 reais mil vezes? Com os membros do seu canal, com programas de apoio ou vendendo um ebook baratinho. Vamos lá. Você criou um canal Dark de culinária. O canal Dark é aquele que você não precisa aparecer. O Paulo, do Gastronomia Sem Pressa, está aqui com a gente. E ele tem um canal Dark, certo? Ele não aparece. E o Paulo, no caso específico do Paulo, ele não faz nem narração. É só o vídeo, o prato. Mas o Paulo pode criar um ebook. Ele pode criar um ebook do canal. Com as receitas que estão mais, mais bombaram no canal, as receitas que mais deram certo no canal. Ele cria aquele ebook, ele diagrama aquele ebook e ele coloca pra vender numa plataforma tipo a Qify, por exemplo, que é bem fácil de aprovar um produto lá. Criado esse ebook, qual é o trabalho do Paulo agora? As visualizações que ele tem são de pessoas que querem fazer as receitas que ele ensina. E se ele disser no vídeo, ou se ele colocar um order bump, já que ele não fala, coloca um botãozinho dizendo, olha, eu tenho aqui o meu ebook. O ebook do Gastronomia Sem Pressa, onde todas as minhas receitas estão compiladas pra você que queira fazer na sua casa. Olha aí que beleza. Ele bota a 10 reais, se ele vender mil vezes esse ebook por mês, o que é bem possível, principalmente pelo preço, ele atinge os 10 mil reais por mês. É uma das formas. Agora, John, eu tenho um canal, eu vi aqui o NDF, Notícias do Flamengo. Eu tenho um canal de notícias, cara. E aí, como é que fica? Eu não consigo criar um produto próprio. Quem disse que não? Ele tem um público bastante aberto. Eu vou falar sobre vender no nicho e vender na audiência. Mas eu vou adiantar uma coisa. Você consegue vender produtos que sejam de dor universal. Que tem um grande volume dentro da sua audiência, um grande volume de pessoas que queiram comprar aquele ebook ou aquele produto. Dá pra fazer. Eu quero abrir os teus olhos pra isso e eu vou te mostrar como ao longo dessas lives, tá? Não é só falar o que. Eu vou te mostrar como também. Uma outra forma de você fazer 10 mil reais por mês é fazendo 100 reais 100 vezes. E aí, você pode ter o seu próprio produto ou vender um produto como afiliado. O que é um produto como afiliado? Existem várias plataformas. Hotmart, Monetize, Eduz. Várias plataformas que tem produtos à venda. O meu produto, por exemplo, você pode ser um afiliado do meu produto e vender ele. E aí, você ganha uma comissão. Você ganha 50% do valor, no meu caso. Então, a cada venda que você faz do meu curso, você ganha 50%. Dentro das plataformas, você gera um link. E aí, você coloca esse link na descrição dos seus vídeos. Faz aquela propagandinha básica nos seus vídeos. E faz a venda do produto. Você ganha 50% do valor. Isso no meu produto. Tem produtos que você chega aí 10% a 80% de comissão. Depende muito da estratégia do produtor. E não paga nada pra se afiliar, tá? Não paga nada pra vender. Você simplesmente solicita a filiação, os caras aprovam e você passa a vender o produto. Uma outra forma de você chegar aos 10 mil por mês é fazendo mil reais 10 vezes. Ah, John, mas aí já ficou difícil. Quem é que te paga mil reais 10 vezes? Um produto, por exemplo, um produto de ticket mais alto, você consegue. Tem vários cursos de 997 no mercado. Mas, uma outra forma, é com publicidade. Spots publicitários. Eu acabei de fechar hoje. Inclusive, chegou já o pagamento do meu canal, no meu e-mail. 5 propagandas por 480 dólares. Dá mais de mil reais. Se eu fechar isso 10 vezes, eu tenho os meus 10 mil reais. Todo mês. Ah, John, mas o teu canal é o canal onde tu aparece. Isso não acontece pra canal Dark. Conversa, cara. Tem muito canal Dark monetizado. Se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo dentro do meu nicho. O Utopia, que é um canal onde ensina também a crescer no YouTube, tem vários vídeos patrocinados lá. E ele não aparece. O que você precisa ter é visualização. Se você tem visualização, tem gente disposta a investir, tá? Cada vez mais... Você tem que anotar isso aí. Cada vez mais as empresas estão procurando direto pessoas ou canais pra fazerem anúncios. Cada vez mais. Principalmente quando você tem um canal nichado. Quando você tem um canal nichado, por exemplo, aqui eu falo sobre crescer no YouTube, as empresas vêm até você. Claro que você, tendo um comercial, você indo até as empresas, você fecha mais rápido. Mas, dependendo do alcance do seu canal e da importância do seu canal, as próprias empresas vêm até você. Uma outra forma de você fazer, então, 10 mil reais por mês é fazendo 10 mil uma vez. Como é que se faz 10 mil uma vez? Aí é impossível, John. Não é. Se você fechar uma campanha publicitária no seu canal, por exemplo, você pega ali de janeiro a março, ou você cria um quadro no seu canal específico pra aquela marca, ou você vende uma mentoria, um grupo de mentoria, tem grupo de mentoria nesse valor. Mas vamos imaginar só com um spot publicitário. Você cria um quadro no seu canal dedicado a uma marca. Cara, isso vale muito dinheiro. Então você consegue, sim, marcas que vão... Claro, depende da relevância do seu canal, mas você consegue marcas que vão chegar até os 10 mil reais. Uma coisa que eu preciso falar, tem gente deixando passar essa oportunidade. E eu vou deixar ela registrada. John, essa live vai ficar salva? Por uns dias, sim. Mas ela não vai ficar salva pra sempre. Então, anota esse trem aí. Tem gente deixando passar uma parada. Que parada é essa, John? Notícias locais. Notícias locais. Você se posicionar como um canal de notícias da sua cidade, principalmente quem tem uma cidade grande aí, uma cidade com mais de 100 mil, 200 mil habitantes pra fora, tem muita chance de dar muito bom. Então, principalmente, olha, aí vem o Insight. Não é pra você ganhar tanto dinheiro assim com AdSense, mas é pra você ganhar dinheiro com anunciantes. Anunciantes locais. Eita. É. Dá pra você ganhar dinheiro com anunciantes locais. Imagina que você é o cara da notícia... Eu moro em Pelotas aqui. Então, tem o canal ali Pelotas News. Ah, que nome chique. Notícias... Até, né? Não duvide que eu não crie esse canal. Se você vê um canal aí, Pelotas News ou Notícias de Pelotas, saiba que fui eu que criei. Você cria esse canal de notícia e você começa a posicionar conteúdos de notícias da sua cidade. Tudo que acontece, né? Tem grandes grupos no Facebook, inclusive, com notícias que rolam, né? Tem, por exemplo, aqui Pelotas. Tem o Pelotas 24 horas. Um grupo lá deu um BO, deu um acidente, os caras publicam foto e tal. E você é o cara a criar o conteúdo. Você é o cara a noticiar no YouTube. O que vai acontecer? John, vou ganhar muito dinheiro com a AdSense, vou ficar milionário? Não. Provavelmente você vai conseguir monetizar esse canal, principalmente se você tem uma cidade grande, com mais de 100 mil habitantes. Mas o principal é, você pode ir nos comerciantes. Você vai ter voz para chegar num comerciante, num mercado, num macro atacado da sua cidade, numa loja da sua cidade e dizer, cara, olha aqui, olha o meu Media Kit. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Olha aqui o meu Media Kit. O que é Media Kit, John? É um resumo de dados. Tudo que tem no seu canal, onde você alcança, o quanto você alcança, quantas pessoas, quem são as pessoas. Dá uma olhada aqui no meu Media Kit. Olha o tanto de visualização que eu tenho. Olha quem são as pessoas que assistem, homens e mulheres de tal idade. E são todos daqui de Pelotas. Ou a maioria é daqui da cidade. Quando você coloca um anúncio no meu canal, você está anunciando direto para essas pessoas. Opa, isso muda o jogo. Aí você passa a ter anúncios recorrentes no seu canal. É quase que você criar o seu programa de rádio, só que no YouTube. E aí, cara, isso é muito forte. Quem aplicar isso aí depois vai ter que me falar e vai ter que me dar os royalties. Isso é muito forte. Porque aí você começa a receber do público local anúncios, cara. Você consegue fechar patrocínio. O Media Kit não é um book de trabalho. Você vai pegar todos os dados do seu canal. Vou mostrar o meu aqui para você. O Media Kit é você coletar, é uma apresentação do seu canal. O próprio YouTube vai criar isso direto, vai disponibilizar isso direto. Mas a gente não tem previsão ainda de quando isso vai acontecer. Enquanto o YouTube não cria, você mesmo faz. No próprio Canva dá para fazer. É um PDF, um documento com os dados do seu canal. Deixa eu colocar aqui em tela cheia, que eu vou te mostrar aqui o meu PDF, o meu Media Kit. Media Kit nada mais é do que isso aqui. Uma apresentação do seu canal, um PDF, um PowerPoint, pode ser bonitinho. Onde você coloca os dados. O meu está até desatualizado, já estou com mais de 40 mil. Tem que reatualizar. Você pode colocar aqui, por exemplo, um canal, quem é você. Você pode colocar a missão e valores do seu canal, se você quiser. Você vai colocar quem assiste. E é isso aqui que é mais importante, tá? Quem assiste o seu canal. E aí você tem aqui, no meu caso, homens e mulheres interessados em viver de YouTube e empreender na internet. Se você está fazendo esse canal que eu estou dando de exemplo, Notícias Locais, são homens e mulheres interessados em notícias da nossa cidade. E aí você chega no comerciante local e consegue fechar patrocínio para o seu canal. Porque vai sair muito mais barato do que ele anunciar num programa de rádio. Vai sair mais barato do que ele anunciar num programa de TV, na verdade. Com um alcance muito direcionado. Aqui as fontes de tráfego você pode colocar também, de onde as pessoas assistem. No meu caso é mais direcionado para público, para fechar parcerias com empresas. Então é interessante ter esse tipo de dados, tá? Mas não necessariamente você precisa. Aqui, ó, o público, de onde são, quantos espectadores únicos, média mensal de visualizações. E aí depois, se você quiser, no final, se você quiser, você pode colocar os prints, né? E no final você coloca os dados para a pessoa fechar com você. Para a pessoa fechar o negócio com você. Esse é o Media Kit. Simples, direto e que nessa estratégia ou em qualquer outra estratégia, quando você for fechar um Publish, quando você for fechar uma campanha publicitária no seu canal, eles vão pedir o Media Kit. Vou pedir para você apresentar os valores, os dados, tá?